Salve tropa do like, que ele fique, tropa, bora pra mais um cartola aí rapaziada Vamos ver a escalação da semana da rodada passada, tropa, e a nova escalação aí, tropa Salve galera, que ele fique Salve galera, que ele fique boladão de uma vez aqui pra vocês, tropa, é, bora pro cartola aí essa rodada que aconteceu, eu acabei de ferrar Caraca, tropa, mas vamos fazer isso, tropa A minha escalação, na rodada passada, tinha sido o Matheus Teixeira, como vocês podem estar vendo aí, Matheus Teixeira do Bahia, né É, as laterais com o Guilherme Arana e Felipe Luiz, que nessa rodada vão jogar contra rapaziada Então eu optei por não botar nenhum dos dois, tá ligado? Que eu não sei como vai ser, eu acho que o Arana até vai pontuar bem, mas não sei o Felipe Luiz, tá ligado? Então rapaziada, essa rodada aí que tá vindo aí, começou ontem, né Mas o jogo de ontem não foi válido por cartola, tropa, tá ligado? Que o jogo de ontem ele foi antecipado, então ele não valeu por cartola, só vão valer os jogos de hoje E aquele fico, tropa E a zaga aí com o Renan e Bruno Alves Pô, tropa, vocês viram que eu acertei aí pra caramba na zaga, tropa Olha aí quantos pontuou É, no meio eu botei mais uma vez, botei o João Gomes, tá ligado? Tinha botado o João Gomes, o Danilo, o Danilo do Palmeiras O Zaratio, 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 Zaratio É isso aí, tropa, tinha botado o Zaratio, como vocês podem estar vendo aí, tropa E no ataque eu botei o DVD, o Gilberto e o Bruno Henrique Rapaziada, o técnico era o técnico do Juventude Até que ele pontuou um em 17 aí Mas, faltou a desejar aí, rapaziada, pra mim pontuar bem mesmo Foi o Felipe Luiz, tá ligado? Que, pô, achei que ele ia pontuar maneiro aí Mas, me decepcionei O João Gomes também O Zaratio, pô Que o Zaratio, pô, tinha dado uma mitada aí no Cartola aí, rapaziada E o Bruno Henrique, né, tropa Porque o Bruno Henrique não vem jogando bem Então, nessa rodada que vai entrar aí Que vai começar hoje, tropa Eu não botei o Bruno Henrique, tá ligado? A galera aí que é torcedor do Flamengo pode até pegar Mas, ah, você não botou o Bruno Henrique, pô, rapaziada Cartola é cartola, a gente joga, tá ligado? Não pode ser clubista Às vezes até sou meio clubista, tá ligado? Eu sei que a galera aí também Então, eu não botei o Bruno Henrique, tropa Por motivos que o Bruno Henrique Na moral, não sei o que aconteceu com o Bruno Henrique Nas rodadas aí, o Bruno Henrique não vem jogando bem, não, tropa Só vem vacilando Até que nessa ele conseguiu pontuar Mas também não pontuou Aquilo que era esperado do Bruno Henrique E botei o Gilberto de Capitão, né, rapaziada Gilberto aí, de Capitão Podia ter sido mais Mas é isso O DVD também, mano Agora que eu tô vendo aqui o DVD também O DVD também, pô, o DVD foi o pior, mano Pô, foi o pior, tropa Tá ligado? Mas é isso Nessa daí que vai entrar ele não tá Botei o Savarino no lugar dele Mas vocês vão ver aí, tropa Então é isso, rapaziada Isso daí basicamente que eu escalei E pra essa rodada aí, tropa Eu trouxe o jogador de novo Então vamos embora Pra essa rodada aí Rodada de hoje Começa hoje Começa hoje pro Cartola Válido pelo Cartola Começa hoje, tropa Essa rodada aí É... Olha aí, tropa Como você pode entrar vendo Eu optei Pelo goleiro da Chapecoense, tropa Porque Não tinha mais o que fazer, tropa Entendeu? Então se a rapaziada falar Ah, mas o Silvinho e o Coisa vão jogar contra Rapaziada Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer Tá ligado? Eu também não sou muito bom de Cartola Rapaziada, pode ser Mas uma galera aí também Que falou que era Que disse que me disse Vou mostrar pra vocês O resultado lá da liga Lá do canal Galera ficou pra trás aí Que eles fiquem Aí galera Como eu tava falando Olha aí minha escalação Eu optei pelo goleiro Da Chapecoense Porque não tinha outra opção, rapaziada Se eu pegasse era Eu tenho o Matheus Ribeiro aí Da Chapecoense também Que não tinha outra opção Outra opção, tropa Não tinha Não tinha, galera Não tinha como Tinha como Tá ligado? O Edmar Do Bragantino Rapaziada O Bragantino é líder Então É bom escolher Os jogadores aí Do Bragantino, rapaziada Até tem jogador barato A zaga com Natan e Oliveira Natan do Bragantino E Oliveira Do Atlético-Buenense O aposto é firme, rapaziada Aí Apostar aí Dos jogadores aí Do Bragantino Do Bragantino E do Atlético-Buenense Eu optei pelo Praxete Do Bragantino Aquele pique E repetiu Danilo de novo aí Tá ligado? Danilo do Palmeiras Dá uma chance pro moleque O moleque Apontou bem pra caramba No meu cartola E o Gustavo Scarpa Que a galera tava pedindo Eu também visei Gustavo Scarpa Jogando bem pra caramba O jogo contra o Grêmio O Grêmio que não tá Bem no campeonato Então eu vou apontar O ataque Savarino Do Atlético-Mineiro Gilberto Do Bahia E Hulk Do Atlético-Mineiro E sendo que Sendo que o Gilberto É o capitão E de técnico Eu vou ter o Silvinho A galera vai pegar um folhado Você botou Silvinho Troca Vou aqui de novo Repetir isso Última opção Troca Última opção Foram esses aí Foram esses três aí Silvinho O João Paulo Acho que é o goleiro Das que eu conheço E o Matheus Ribeiro Os caras vão se enfrentar Rapaziada Eu botei os caras Vai na merda Vai na merda Mas é isso Galera vai vir comentar aqui Poiado Você não botou Ninguém do Flamengo Tá entendo Eu sou flamenguista Eu não botei ninguém do Flamengo Porque eu não tô confiante Troca É isso Não tô confiante Não tô confiante Que o time do Flamengo Vai jogar bem Ah Volta do Arrascaeta Sim Mas não sei se o time vai jogar bem não Rapaziada Tomara que jogue Tô rezando pra jogar Mas Depois da derrota contra o Fluminense ali Ah Meio decepcionado Com o Flamengo Um pouco Então Tentar recuperar a confiança aí Próximo plug Nós grava Numa mansão no ocidente Eu Piso com o futuro caro Gosto do brilho que sai da corrente Sabe que nós é diferente Se não sabe Então fica ciente Se tentar com os criados é cinquenta E entre tá bala E entre tá bala